E aí pessoal, tudo bem? Queria mostrar pra vocês esse vaso que é muito legal de uma marca chamada Aquaplanta e ele tem um autorregulador de água então eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo como é que funciona mas aqui a gente vai usar ele num ambiente externo que vai estar sujeito à chuva então devido a isso eu vou fazer um furo aqui interno do vaso pra não transbordar, não encher de água aqui dentro pra ter uma saída, tipo um ladrão então é aqui, mas ele vem também preparado pra ambientes internos se for ficar num ambiente interno aí não precisa fazer esse furo que eu vou fazer agora vou pegar uma furadeira aqui pra um plástico duro, resistente então é um legal desse vaso também que tem rodinhas as rodinhas ajudam também no manejo dele então vamos lá pra fora pra gente montar o vaso explicar como é que vai funcionar uma coisa muito legal desse vaso é que ele é autônomo na questão da água ele funciona como... ele simula o solo então embaixo vai ter uma camada de água como se fosse lençol freático a gente vai colocar seixos rolados que são arenitos que vão fazer essa intermediação entre a água e a terra então eles vão puxar a umidade da água e vão levar para a terra então o processo é muito simples queria mostrar pra vocês como é que funciona como eu disse o nosso vaso vai ficar no ambiente externo então a gente fez esses furos pra ter um ladrão então sempre a água aqui vai ficar no máximo nessa altura porque se passar dessa altura vai vazar pelo ladrão então a gente coloca algumas bandejinhas dessa aqui são feitas de sobre medida e esse aqui tem o regulador então aqui ele tem um funil que é por onde a gente coloca a água e aqui tem uma espécie de boia que tem um... tipo um canudinho vermelho em que na medida em que o nível lá de água vai enchendo esse canudinho vai subindo e aí ele fala o volume máximo que tá então se a gente tá botando água quando ele chega no máximo a gente para de colocar água e se ele chega no mínimo dá o sinal de que precisa colocar mais água o processo é muito simples a gente vai colocar então o arenito, o seixo não rolado então a partir daqui a gente vai colocar a terra e esse arenito que vai puxar a umidade então vamos ver como é que funciona eu vou colocar água pelo funil pra encher de água pra gente ver aqui o nível e também ver se a gente consegue visualizar ela puxando a água dá pra ver que ela tá seca, tá mais clarinha quando ela fica úmida ela fica mais escura, né? na medida em que o nível lá de baixo vai subindo esse canudinho vermelho vai subindo a gente vai botar água até ele chegar no nível máximo olha que interessante, atingir o limite, tá no nível máximo e se a gente olhar as pedras as pedras começam a puxar a umidade lá do fundo né, então pelo contato mesmo elas começam a puxar a umidade e isso é quando depois que a gente colocar a terra e plantar isso faz com que a terra fique úmida então no ambiente interno, esse vaso é só colocar água pelo funil e ele segura ali em torno de 15 dias sem precisar regar e aí na medida que o tubinho vermelho vai abaixando o nível você sabe a hora de colocar mais água e aí sim ele vai funcionando de uma maneira bem autônoma e aqui no ambiente externo como tem um ladrão a tendência é mesmo que esse vaso pegue chuva ele não vai encher de água por dentro porque a água vai vazar por aquele ladrão mas ele vai ficar também de uma maneira autônoma se a gente precisar viajar, né, não tiver aquela rega esse vaso vai sustentar a umidade agora eu vou colocar o humus por baixo a gente vai plantar essa jabuticabeira ela tava lá embaixo pegando pouco sol, muita sombra ela nunca deu fruto a gente vai trazer agora pra laje aqui da casa da morada da floresta vamos ver ali em quanto tempo que ela com o sol adubo líquido, humus de minhoca ela vai começar a dar fruto pra gente quando a gente vai plantar com humus de minhoca sempre é bom misturar um pouquinho de areia porque a areia ela tem grãos grossos e ajuda na drenagem da água então aqui é o humus de minhoca pegar um pouquinho de areia é a areia de construção mesmo que se encontra em loja de material de construção pega da areia média mistura com o humus e monta o vaso e aí e aí e aí e aí e aí Nossa jabuticabeira linda! E agora eu vou pegar folhas secas para forrar, para cobrir a terra. Sempre é bom quando a gente planta colocar folhas e não deixar a terra descoberta, que aí a gente preserva a umidade da terra e os nutrientes também. Tchau!